E nesse vídeo eu vou dar continuidade do vlog anterior, ele ficou um pouco grande, então eu decidi iniciar um novo vídeo pra vocês, pra vocês continuarem assistindo esse vlog também. Gente, agora, é que nem eu disse no vídeo passado, agora é 4 horas, já se passaram 10 minutos, né, já tô em casa, eu estava atendendo, então vou tirar aqui o jaleco e eu vou lavar agora o meu cabelo, que nem eu falei pra vocês, eu vou fazer a primeira lavagem, depois da aplicação da coloração, então tá aqui, gente, meu cabelo, como ele tá, eu já tô com o meu produtinho ali que eu vou utilizar, vou fazer uma reconstrução nele, vou lavar no tanque mesmo, vou aplicar o produto, vou deixar agindo, enquanto o produto age, eu vou passar a roupa, que nem eu comentei com vocês, sim, gente, eu vou fazendo isso tudo ainda hoje, hoje é dia 27 de março, então já tá quase acabando o mês aí, vou mostrar pra vocês aí, eu passando um pouquinho de roupa, e também o resultado final da minha hidratação, da primeira lavagem desse cabelo, então continua assistindo esse vídeo, e se tiver mais alguma coisa também, além disso, eu vou mostrar pra vocês, e talvez só finalize esse vídeo amanhã, hein, gente? Eu vou mostrar pra vocês aqui o que eu vou utilizar, eu vou usar o shampoo Plant, esse complexo de óleos nutritivos, ele é da Natura, é um shampoo que eu gosto bastante, ele limpa muito bem, e ele não deixa o cabelo nem um pouco oleoso, ele é pra cabelos secos, mas ele serve pra todo tipo de cabelo, por mais que você tenha cabelo oleoso, ele vai ser super bom pro seu cabelo, eu testei, gente, meu cabelo é oleoso, e sim, ele super deu certo no meu cabelo, tem resenha dele aqui no canal, vou ver se eu deixo aí linkado pra vocês, vou utilizar o condicionador também da Natura, mas o que eu vou usar é o Lumina, esse aqui é o condicionador de polinutrição, ele é de reparação profunda, e esse condicionador, gente, é maravilhoso, essa linha aqui é a minha linha favorita de shampoo atualmente, de todos os tempos que eu ando utilizando, gosto muito dele, mas esse aqui ainda ganha desse, esse também é o mesmo caso desse, pra cabelos secos, mas o seu cabelo não precisa ser seco pra você utilizar esse produto aqui, ele é maravilhoso, eu uso só um pouquinho, né, à toa que o meu shampoo dessa linha já tá bem no finalzinho, tive que comprar até outro, se vocês acompanham os vídeos de abertura de caixa, vocês viram que eu comprei mais, mais reposição, e tá aqui, gente, meu condicionador, acreditem? Não precisei comprar, e eu vou ficar um tempão ainda com o condicionador, e o produto do qual eu vou fazer a hidratação, a reconstrução do meu cabelo, é esse aqui, ó, SOS da Amaca Paris, ele é um reconstrutor, a primeira vez que vocês viram aí que eu pintei o cabelo, depois que eu tirei a tinta, eu utilizei o Magic Repair, da Amaca Paris também, que é uma hidratação de teia, muito boa, vira e mexe eu uso ela, e agora é coincidência, tá, não é porque eu quero só usar essa linha, não, eu vou usar o SOS, o SOS, ele é um repositor de massa, ele é pra cabelos danificados ou quimicamente tratados, e esse SOS, ele tem aminoácido e queratina, então, como eu fiz hidratação da outra vez, agora eu vou fazer uma reconstrução, e depois, na minha outra lavagem, eu vou fazer uma nutrição, então, tô fazendo mais ou menos aí um cronograma, pra recuperar os danos que eu causei no meu cabelo, vocês viram que eu fiz uma champuzada, então, ele ficou no primeiro dia, no segundo dia, super reciclado, super sem forma, aí, ao longo dos dias, ele foi voltando ao sono normal, e isso, gente, sem usar fonte de calor algum, tá, só usei reparador de pontas, ele ficou muito, sabe, daquele jeito, assim, e muito armado, aí, eu vou lavar, aqui dentro, ó, ele tá bem mais claro, ó, pouca coisa mais clara, depois, eu vou mostrar matizando ele, eu falei isso no vídeo anterior também, eu comprei o Camaleão Colors, então, depois, eu vou mostrar a matização dele, pra ver se ele fica um pouquinho mais acobreado, e fecha só um pouquinho essa raiz aqui, gente, deixa de falação, né, Fernanda, vamos lavar logo esse cabelo, eu vou lavar no tanque. Gente, já lavei apenas com o shampoo, o condicionador eu só vou passar depois que eu tirar a reconstrução, eu vou, na hora que eu for lavar, pra tirar o SOS, aí, eu passo o condicionador, o reconstrutor, ele é bem transparentezinho, ó, vou usar só essa quantidade mesmo, ó, no cabelo é pouco, então, não precisa de muito, é tipo um melzinho, ó, ele faz uma espuminha, já tirei o excesso de água aqui, ó, do meu cabelo, aí, eu venho aplicando aqui, ó, ele faz uma espuminha, tá vendo, como se fosse um shampoozinho, ele tem um cheiro muito bom também, ó, então, eu vou aplicando assim, ó, aí, na hora que eu tirar esse produto, aí, eu passo bem pouquinho de condicionador, aí, eu vou deixar agindo aqui, enquanto eu preparo lá a mesa de, pra passar roupa, só nas pontas mesmo, nessa parte aqui, aí, eu vou enluvar bem, massagiar bem, aí, depois, eu volto com vocês, tá? Gente, já apliquei aqui, ó, o produto, vou deixar agir, e agora, eu vou passar roupa, e eu volto com vocês daqui a poucão. Preparei aqui a mesa, ó, pra eu passar a roupa, já coloquei o ferro aqui, todas as roupas que eu preciso passar já tá aqui, já liguei a TV também aqui no YouTube, aí, não sei se eu passo roupa assistindo vídeo no YouTube, eu vou colocar um filmezinho, uma série pra ir assistindo, porque eu mereço, né, passar uma roupazinha assistindo alguma coisa. Eu ia deixar o produto agindo e passando roupa, mas, é, tá muito úmido aqui, muito molhado, até já se passar um tempinho, o certo mesmo desse SOS é de 5 a 10 minutos, então, eu vou respeitar o que o fabricante diz, eu vou aproveitar, vou tomar um banho, aí, já aproveito e lavo o cabelo, aí, passo roupa assistindo, depois, só preparar uma jantinha, eu vou temperar um feijãozinho, fazer uma carninha, e depois, só descansar, gente, então, eu vou aproveitar e tomar logo um banho, que eu tô um pouco cansada, e eu volto com vocês. Gente, voltei, cabelo lavado com sucesso, agora, eu vou deixar ele secar natural, pra ver se ele vai secar armado de novo, como vai ser, eu senti ele um pouco ainda ressecado, um pouco rígido, na hora que eu passei o condicionador, que ele deu uma desmaiada, é, lógico que o SOS, ele dá uma, deixa o cabelo também um pouco mais rígido, é normal, mas, vamos ver como é que vai sair, não caiu muito o meu cabelo, não saiu muito da cor também, da tinta, é, no chuveiro, então, vamos ver, né, como é que vai se sair, enquanto seca, eu vou passando aqui a roupa, que eu falei pra vocês, e quando eu finalizar aqui, eu volto com vocês, tá bom? Gente, amanheceu por aqui, já tô tomando meu cafezinho, cafezinho preto, aqui eu coloquei, é, creme de ricota, e um ovo, me deu vontade de comer um ovinho hoje, bem gostoso, usei esse creme de ricota aqui, ó, Ipanema, é, meu esposo sempre compra, dessas embalagens, assim, grandona, a gente quase não usa manteiga, margarina, é só mais requeijão e creme de ricota, aí é bem gostoso, aí coloquei aqui no pãozinho, agora vou comer, e já mostro o que aconteceu demais aqui nessa casa. Gente, como vocês viram, já é outro dia, tá um dia tão gostoso hoje, tá uma chuvinha, bem de leve, tipo uma garoinha, e tá um tempo, assim, não tá quente, tá bem agradável a temperatura de hoje, eu acabei de lavar quintal, eu não vou falar todo dia, praticamente eu faço uma rotina quase igual, de arrumação de casa, e nesses vídeos já mostrei direitinho pra vocês o que eu faço, que é lavar quintal, fazer a manutenção aqui em casa, passar um pano, varrer, tirar um pozinho, e é isso, eu vou mostrar pra vocês algumas roupas que ficaram que eu passei, gente, passei tudo de ontem, vou mostrar aqui, olhem só, algumas roupas tá aqui, que eu vou guardar no guarda-roupa, as outras eu já guardei, isso aqui é fronha, também que eu passei, tudo passadinho, aqui tem um creminho, aproveitando, esse creme aqui é pros pés, aí eu uso ele à noite, é pra tirar ressecamento, eu não dava nada por esse creme, e gente, é maravilhoso, ele hidrata demais os pés, então, se você tá com um grau muito grande de ressecamento, o ideal é você passar de manhã e de noite, aí eu só uso ele à noite, e rende bastante, não tão tão bom aqui, é da Avon, é o Footworks, muito bom. Finalmente terminei de colocar as camisetas aqui, e olhem só, quando eu falei que faltava coisa, é porque faltava, daqui a pouco não terei mais espaço, pra colocar tanta camiseta, né? Olha o tanto, só quando a gente passa, a gente tem a noção de quanto tem, quanta quantidade que tem, então tá tudo aqui, do jeito que é pra tá, tá tudo dobradinho, organizadinho, e eu falando com vocês de roupa, esqueci de falar do cabelo, né? tá aqui, ó, eu prendi, né, pra, pra poder fazer as coisas, ele secou, secou bem, ó, gente, ele tá quase voltando já a textura dele, é, foi mais o primeiro dia, eu acho que ele ficou bem ressecado, ainda ele tá com bastante frizz, mas eu coloquei reparador, então a, a, reparador de pontas, dá uma ajudada, e também eu coloquei levin, eu usei o levin da Eco, pra, na hora que ele tava, quase seco já, aí, na hora que eu fui dormir, ele já tava seco já, também, que eu lavei um pouco mais cedo, né, e olhem só, gente, a cor dele, tô gostando bastante, ó, olha só, assim, dá pra ver melhor, o tom dele, que eu gosto, é esse aqui, que tá mais nas pontas, algumas pessoas, pode até olhar assim, e falar, nossa, nem dá pra ver diferença, nesse cabelo, o que que você fez aí, e esse é o intuito, gente, eu não queria, né, mostrar tanta diferença, só na claridade no sol, durante o dia, que dá pra ver mesmo a diferença, assim, ambientes fechados, dentro de casa, luz artificial, ele fica escuro mesmo, e esse é o intuito, eu não queria clarear muito, não quis, que clareasse tanto, por conta da minha sobrancelha, mas a sobrancelha é muito preta, quando eu já fui loira, então, eu lembro que eu tinha que, clarear, e isso me irritava demais, porque minha sobrancelha, ela é muito grossa, e toda semana, eu tenho que estar fazendo, e ficava, quando estava crescendo, aquele fiozinho preto, e a sobrancelha clara, a coisa mais feia, então, eu não quis nada, que me prendesse, a ficar mudando, o tom de sobrancelha, lógico, se eu usasse, esse tom aqui, bem clarinho, assim, ó, eu teria, que dar uma clareada, mas eu não quero, fazer isso, de forma nenhuma, e mostrar mesmo, a saga do preto mesmo, para vocês, ver o tanto, quanto é difícil, tirar uma tinta preta, de um cabelo, então, é isso, eu decidi mudar, um pouco sim, às vezes, para vocês, não parece mudança, mas para mim, é uma mudança sim, e, e é isso que importa, a outra coisa, tem gente que fala, nossa, como você consegue ter unha grande, fazendo as coisas, porque as pessoas falam, ah, quem tem unha grande, não consegue fazer nada, dentro de casa, e sim, gente, eu consigo, lógico, ela não está no tamanho maior, que ela tem, ela, eu tinha cortado, porque ela estava quebrada, na outra mão, eu decidi cortar tudo, e ela já está, já grandinha de novo, daqui a pouco, ela está daquele tamanho, que estava, bem gigante, lógico, eu não gosto de uma unha, tão grande assim, até porque atrapalha assim, para poder, esfregar alguma coisa, e eu faço tudo em casa, faço tudo no salão, e está aqui, gente, está intacta, eu já mostrei, um short aqui, como ter unhas, mais fortes, não sei se vocês chegaram a ver, e o esmalte dura também, às vezes, não dura tanto, quando, quando eu uso muito, bombril, essas coisas, aí sai mesmo, e, e também, quando eu faço muita unha, que eu uso luva, e às vezes, a luva estoura, e entra acetona, aí estraga, todo o esmalte, mas, e às vezes, também, quando dá, quando eu estou com tempinho, eu faço blindagem, esmaltação em gel, então, aí que dura horrores, mas, para quem tem dúvidas, de unha grande, lógico que tem gente, que não se adapta, de jeito nenhum, então, aos poucos, se você quer ter a unha grande, e fazer suas coisas dentro de casa, eu aconselho a vocês, e deixarem, crescer aos poucos, né, ou se não, quando você for, pôr uma unha de gel, ou alguma coisa do tipo, não colocar logo de cara, uma bem grande, você vai aumentando, aos pouquinhos, para você, ir acostumando, a pegar as coisas, a tocar as coisas, né, e lógico, que a gente, tem que fazer as coisas, e evitar, o atrito da unha, que nem, a louça, quando eu vou lavar a louça, eu pego a buchinha, e esfrego assim, eu não esfrego assim, né, e quando eu vou abrir alguma coisa, eu não fico cutucando com a unha, é sempre com o dedo, eu uso o dedo, e não a unha, então, isso ajuda muito, a você ter uma unha, que não quebre, com tanta facilidade, a casa também, ó, está bem organizada, eu lavo uma loucinha, estou assistindo aqui, a TV, e dobrando as roupinhas, que eu tinha lavado ontem, daqui a pouco, eu vou para o salão, atender, e antes de atender, eu vou finalizar esse vídeo, para não ficar muito longo, e eu falo demais, né gente, mas eu já peço, que vocês deixem o seu like, se inscrevam aqui no canal, e deixem o seu comentário também, gente, acabou de chegar aqui, um produtinho da Shopee, está molhado um pouquinho a embalagem, porque está chovendo, vou abrir aqui, só para mostrar para vocês, um produtinho aí, que vai, ajudar a gente, aqui em casa, estou aqui no chão, porque está molhado, olhem só, o que será que é, é bem, embalado, e aqui temos, uma balança, olha só, ela suporta até 180 quilos, vou deixar o link aí, para vocês, é uma balança digital corporal, ela tem 26 centímetros, por 26 centímetros, ela tem bluetooth, o display dela, é em LED, ela só usa, quatro pilhas, tamanho AAA, o sensor, é de alta precisão, e tem um aplicativo, para a gente poder, acompanhar, e ela é de, bioimpedância, bioimpedância, uma coisa assim, que legal, hein, aí tinha na cor branca, e na cor preta, aí a gente, fez na cor, preta, essa aqui, tem vidro, tem nada aqui, veio duas pilinhas, pequenininha, palito, nossa, muito linda, veio as informações, de um manual, para poder usar, para baixar o aplicativo, ver o QR Code, deixa eu ver, se está em português, está em inglês, mas acredito, que não seja, nada difícil, de mexer não, gente, olha só para isso, que coisa mais linda, ó, é de, qualidade, ó, dá até medo, de subir aqui em cima, aí aqui, ó, o painel, ó, depois eu mostro, para vocês ligado, depois, aqui atrás, como que é, tem um pezinho, e aqui, onde põe as pilhas, deixa eu só ver, falou que era, quatro pilhas, mas não, são duas, duas pilhas, palitos, AAA, que é a palito, que é o compartimento, de dois, aqui, está dizendo, quatro, só se, eu li errado, ó, requer, quatro, quatro pilhas, é, talvez, tem outro modelo, que é de quatro pilhas, gente, amei, super aprovado, agora, só testar, né, ó, diz que ele tem, uma pesagem geral, ele, ele mede, gordura corporal, e é isso, muito legal, aprovada a nossa nova comprinha, gente, eu estou aqui na sala, eu estou com a revistinha, aqui, da Avon, eu vou passar pedido agora, então, vou fazer isso, ver direitinho, que eu tenho que fazer mais, de anotações, né, nem planejamento, tudo mais, e daqui a pouco, eu já estou indo para o salão, eu vou almoçar, e vou para o salão, então, não tem mais o que mostrar, do meu dia hoje, esse vídeo também, já está ficando longo, estou quase emendando, um vlog no outro, e se vocês gostam, desse tipo de vídeo, assim, que eu faço a vlog, do meu dia, da minha rotina, como fosse diário mesmo, deixa aqui nos comentários, para eu estar trazendo, mais vídeos assim, é, chegou gente agora, por isso que eu estou latindo, e eu vou finalizando, esse vídeo por aqui, obrigada, por assistir esse vídeo até aqui, e eu vejo vocês, nos próximos vídeos, e até os próximos vídeos, tchau, tchau, Obrigado.